Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo por aqui não deixe de já se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, meus amores, sabe aquele dia que a gente acorda com o die after até bom assim ó, que nem ainda ficaria de boas o dia com ele, super definidinho, bonitinho, mas sempre tem aqueles frizz né, que deixa a gente um pouco desanimada assim pelas pontinhas, só que ele ainda tá bom, tipo o seu die after tá perfeito, tá muito bom assim, só que você quer apenas dar um disfarce nos frizz que tem nas pontinhas dos cachos ó, tá vendo o que fica? Não sei se dá pra perceber literalmente, mas fica ó, um monte de frizzinho na pontinha dos cachos e eu vou contar pra vocês o que que eu tô fazendo quando assim eu acordo tudo e eu tenho que sair e ele fica com esses frizzinho no final. O que que eu tô usando, gente? Tô usando esse daqui, esse produto da Salon Line, gente, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez, ele é um gel líquido para die after e são pra todas as curvaturas, tá gente, de cabelo, então isso que é ótimo, tanto pra 2A, B e C, 3A, B e C e 4A, B e C também. E nada, gente, nada de um efeito, sabe, que dá aquele efeito umificado, ele é super levinho e é por isso que eu adoro assim, porque como o cabelo já tá ó, super definidinho, é só realmente pra dar um retoque, então eu tô usando ele bastante. E ele, o mais importante, gente, dele, ele é sem sulfato, petrolato, silicone e óleo mineral, gente, ele é muito mara, olha, e esse daqui, ele é de 520ml e ele é muito mara. Então o que que eu faço, gente, ó, eu pego um pouquinho, bem pouquinho dele e espaço, espalho ele todinho assim na mão, ó, muito assim, ó, espalho bastante, o muito que eu quero dizer, tipo, eu fico muito tempo assim espalhando a mão pra realmente espalhar pelos todos os dedos, assim, sabe, ó. E aí eu vou, somente aqui, ó, nas pontas, que é onde tem mais frizz, eu vou colocando assim, ó, bem, sabe, como quem não quer nada, apenas pra onde tem os frizz, ficar grudadinho nos outros cachos, sabe, ó. Só não mexe muito, porque senão pode dar mais frizz, mas aí você faz isso, ó. Se você achar que tem lugar que merece mais, então você coloca mais um pouquinho na mão, espalha de novo e vai colocando. E o que que acontece? A sua mão fica sem nada, ó, porque o seu cabelo absorveu tudo. Então, ó, você faz isso somente nas pontas, gente, do cabelo e o cabelo absorve. E na onde que fica aqueles frizz é onde que o gelzinho vai, que é na ponta. Ele é maravilhoso e eu tô usando ele, gente, em todos os meus die after, gente, muito, muito, muito bom. E eu também tô usando ele nas minhas finalizações, em algumas finalizações. Então eu vou mostrar também pra vocês depois como que eu uso ele quando eu finalizo, gente. Ele é muito maravilhoso. E ele é tão levinho, gente, não deixa o cabelo pesado. Ele tem um cheiro muito maravilhoso. Não é aquele cheiro enjoativo. Ai, gente, ele é muito gostoso. E ele, ó, ele realmente parece uma gelatina, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó. Ele realmente parece uma gelatininha, gente. Ele é um... ó. Ele é muito concentrado. Ele é muito maravilhoso, cara. Ele é realmente o meu xodó, assim. E ele é realmente o meu preferido pro ajudar, me ajudar nos die after. A gente sabe que os die after, pra gente, é tão importante, né? A gente acordar assim e realmente não precisar fazer nada. É só checolhar um pouquinho, vir com a ajuda do pente garfo. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Que é justamente depois, quando eu não tiver com die after assim tão bom. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço realmente quando o cabelo não está ainda tão bom no die after. Porém, eu ainda não quero lavar. Mas a dica de hoje era sobre essa maravilha aqui. E o quanto ajuda pra selar aqui esses frizz, às vezes indesejados, que ficam no começo dos nossos die after. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou e se você já faz isso, comentem aqui embaixo. Mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Corre lá no Instagram, que é arroba lupradocunha. Um grande beijo da Lu e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!